Olá, tudo bem contigo? Vamos fazer de uma maneira bem fácil quanto é 20% de 150. Você basta, como o símbolo de porcentagem significa dividido por 100, você simplesmente elimina esses dois zeros, 2 vezes 5, 30. Está vendo como é fácil? Questão de porcentagem, isso é de um jeito mais fácil. Vamos fazer essa outra questão de porcentagem, matemática básica. Quanto é 30% de 120? Como esse símbolo de porcentagem significa dividido por 100, no final vai ser dividido por 100. Então você só corta esses dois zeros, 3 vezes 12, 36. Eu penso que você não sabia que ia ser tão fácil. Quanto é 15%? Quanto é 45% de 20? Só tem um zero agora, então a gente corta esse zero e vamos fazer 2 vezes 45, 90. Como precisamos dividir por mais 10, porque uma divisão por 100 equivale a 2 divisões de 10 por 10. Aí corta esse zero aqui, fica o 9. Vou deixar esse aqui para você tentar fazer aí. Você coloca a resposta aí para a gente. Quanto que é 35% de 40? Deixa aí o seu like, que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe você em toda a sua vida aqui na Terra. Um abraço, até o próximo.